Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma prática, uma técnica, vamos dizer assim, que eu já uso, hoje não uso tanto, porque isso já ficou internalizado em mim, mas foi algo que eu já usei no início de quando eu estava aprendendo essas questões aí de poder da mente e tudo mais, e que é uma coisa até meio, pode ser meio bizarra na hora que você vê aqui, é meio engraçado, não sei, mas que funcionou muito bem, e eu acredito muito que vai funcionar para você também. Antes de explicar essa técnica, é bom entender o conceito, eu sempre digo aqui o seguinte, se o dinheiro estiver associado na sua mente a algo ruim, a sua mente vai fazer de tudo para te afastar do dinheiro. E eu sempre dou o exemplo do cigarro, que é o seguinte, a nossa mente não sabe exatamente o que é bom ou ruim, ela sabe como a gente interpreta aquilo. Para algumas pessoas, fumar é algo extremamente prazeroso, para outras pessoas ela não pode sentir o cheiro, e o dinheiro é a mesma coisa, se o dinheiro estiver associado a sua mente a algo ruim, ela vai te afastar do mesmo jeito que você não gosta de cigarro, para quem não gosta, e o oposto também é verdadeiro. Então, muitas vezes é preciso ressignificar, trocar esse sentimento ruim, E muitas vezes, por que que acontece esse sentimento ruim? Por exemplo, talvez quando você era criança, convivia lá com seus pais, talvez você via seus pais brigando por causa de dinheiro. Então, a sua mente associa dinheiro à briga. Ou então, você já ouviu aquelas coisas que a gente fala bastante, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro muda as pessoas, e isso e aquilo. Isso faz com que o dinheiro tenha uma neuroassociação negativa na sua mente. Existem várias formas de você fazer essa mudança. Mas uma das que eu acho, que eu apliquei, que fez sentido, que é até meio engraçado, é o que eu chamo da técnica do yes. Yes. O que é a técnica do yes? Eu comecei a aplicar isso quando comecei aqui a questão de trabalho na internet, e fazer alguma venda. Então, fazer alguma venda, ele ia lá e fazia, yes, yes, que maravilha que eu fiz essa venda. E celebrava mesmo. Toda vez que caiu uma venda, eu celebrava, eu comemorava mesmo. O que que isso faz, essa comemoração? Neuroassocia, no caso ali, a venda ou o salário a algo positivo. E aí, é até bom você fazer uma análise nesse sentido, para você ver como que é a sua mente. Se você receber salário, por exemplo, veja como que você se sente quando você recebe o salário. Muitas vezes, não é incomum a pessoa ficar triste. Ela pega lá o salário e fala, nossa, mas veio pouco demais, descontou isso, nossa, isso aqui não vai dar para nada. Essa prática é, você está associando ali o que você está recebendo a um sentimento negativo. A forma simples de você saber isso, é exatamente percebendo o sentimento que você tem. Você pega e fala, é pouco, nossa, não vai dar para nada, isso e aquilo. Neuroassocia é algo ruim. Se você fica feliz, ou se você fica grato, né, felicidade, gratidão, tem tudo a ver aí, você está neuroassociando a algo bom, a algo positivo, ok? Então, é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Você pode fazer exatamente como eu estou falando aqui, do yes, do celebrar. O mais importante é você entender o conceito por trás e fazer uma autoanálise. Como que você se sente? Se você se sente mal, é preciso fazer essa mudança para que a sua mente subconsciente associe ter dinheiro com algo positivo e tudo o que a sua mente associe a algo positivo, ela vai te levar em direção àquilo. Tem sentido? Espero que sim. Lembrando, aqui abaixo tem o link da reprogramação Destrava Sua Prosperidade, que é como você pode conseguir de forma simples, rápida e praticamente automática destravar a sua mente aí com relação ao dinheiro para que nunca mais falte dinheiro para você. link aqui na descrição do vídeo. Deixa aqui um comentário e deixa um like se faz sentido. A gente se vê no próximo vídeo.